Música Superior Tribunal de Justiça valida cultivo medicinal da cannabis por empresas e dá prazo para regulamentação. O entendimento é da primeira sessão do STJ. Os ministros consideraram juridicamente possível a concessão de autorização sanitária para o plantio, cultivo e comercialização do cânhamo industrial, que é uma variação da cannabis sativa com teor de THC inferior a 0,3%. Nos termos da decisão, essa permissão só será possível a pessoas jurídicas e para fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos. O precedente qualificado foi firmado no âmbito do incidente de assunção de competência 16 e deve ser observado pela Justiça de primeira e segunda instância em todo o país. Com a fixação das teses jurídicas, os processos que estavam suspensos à espera da definição do precedente qualificado podem agora voltar a tramitar. Entre outros fundamentos, a primeira sessão considerou que o baixo teor de THC presente no cânhamo industrial retira a possibilidade de efeitos piscoativos. Desta forma, essa planta se diferencia da maconha e de outras variações da cannabis usadas para a produção de drogas. Como consequência, o colegiado entendeu que o cânhamo não está submetido às proibições previstas na lei de drogas e outros regulamentos, sendo possível seu cultivo em território nacional. Os ministros da primeira sessão destacaram que a autorização deve observar a regulamentação a ser editada no prazo máximo de seis meses pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pela União, no âmbito de suas competências. Relatora do IAC, a ministra Regina Helena Costa explicou que o caso não trata da possibilidade de importação ou cultivo do cânhamo industrial por pessoas físicas e, muito menos, discute usos do produto diferentes das aplicações medicinal e farmacêutica. A ministra ressaltou que o cânhamo e a maconha são variedades distintas da cannabis sativa e têm níveis de THC e cannabidiol diferentes. Segundo Regina Helena Costa, o cânhamo industrial tem concentração de THC em geral menor que 0,3%, de forma que essa variação da planta é incapaz de causar efeitos psicotrópicos. A relatora também citou estudos que indicam a eficácia dos derivados de cannabis no tratamento de doenças e na atenuação de sintomas e transtornos. Legenda Adriana Zanotto